As palavras de Jesus geram firmeza espiritual. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, todo mundo conhece o que Jesus disse. Quem ouvir as palavras que ele pregou de Mateus 5 a 7, é comparado a alguém que constrói a casa sobre a rocha, e que apesar das dificuldades da vida, esta pessoa não cai. Por que os milagres aconteciam? Porque as pessoas confiavam no que estavam ouvindo de Jesus. A palavra de Jesus era ouvida. Ele dizia ao cego, vem. O cego abriu os olhos e ele dizia ao paralítico, levanta e anda. O cabra se esforçava e levantava, por causa da palavra que ouviu. A palavra de quem? De Jesus. A própria natureza ouvia e obedecia a palavra de Jesus. Por quê? Porque a palavra de Jesus gera a capacidade para que obedeçamos o que ele nos ordenou. O cego abriu os olhos e o que ele nos ordenou.